Como se livrar da pornografia? Oh meu Deus do céu, como que eu faço isso? Reconhecer que isso é um pecado. Se você não acha que é pecado, você não vai vencer isso, certo? Dois, se reconciliar com Deus. É preciso que você chame Deus pra te ajudar a vencer esse momento. Três, confessar. Confesso pro seu líder, confesso pra mim. O meu maior desejo e dos meus líderes é que qualquer pessoa que tem problema com isso consiga se livrar. Quatro, alcançar misericórdia, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A pornografia afeta o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Não adianta você achar que é só uma fase, que vai passar, porque o que pode acontecer é piorar ainda mais a tua vida.